Montado no meu cavalo, libertava Prometeu Doreava o Pinotauro, era amigo de Deseu Viajava o mundo inteiro, nas estampas e no carro A sombra de um abacateiro, de carinha do sol Subia o mundo lindo, em baseira lá do quintal Mergulhava a teletor, no oceano abissal São Jorge ia pra lua, luta contra o dragão São Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça, com quem ia me casar Era minha professora, que roubei do rei Lear Montado no meu cavalo, libertava Prometeu Doreava o Pinotauro, era amigo de Deseu Viajava o mundo inteiro, nas estampas e no calor A sombra de um abacateiro, de carinha do sol Subia o Monte Olímpico, ribanceira lá do quintal Mergulhava a teletor, no oceano abissal São Jorge ia pra lua, luta contra o dragão São Jorge quase morria, mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça, com quem ia me casar Era minha professora, que roubei do rei Lear Montado no meu cavalo